O quadro Pode Perguntar de hoje vai falar sobre aposentadoria híbrida, aquela que o trabalhador exerceu atividades tanto no campo como também na cidade. Vamos então para a região de Ribeirão Preto, Guilherme Nalli com os detalhes para a gente. Bom dia aí para vocês, Guilherme. Oi Natália, bom dia para você, bom dia a todos. Tem muita gente nessa situação que trabalhou na roça, trabalhou na cidade. Então agora nós vamos conhecer a história da dona Divina, que agora está pedindo na Justiça a inclusão do tempo de serviço na roça para conseguir se aposentar. Então vamos ver a história dela. A dona Divina mora em Puan. Ela começou a trabalhar na lavoura quando tinha 11 anos de idade. Foram duas décadas dedicadas à roça. Lá a gente fazia de tudo. Carpia, apanhava algodão, catavamírio, apanhava café. Era o que tinha no dia, porque não tinha registro. Com o avanço da legislação, ela foi registrada e trabalhou na colheita da cana e também como empregada doméstica. Hoje faz pequenos serviços. Registrada praticamente o que? Uns quatro anos? Cinco anos? É, mais ou menos. Uns quatro anos, né? E o resto, tudo sem registro. Ela contribui por conta própria desde 2012 com a Previdência Social. A dona Divina está com 63 anos de idade e ainda não se aposentou. Por isso, recorreu à Justiça. Meu advogado orientou que daria certo entrar assim, juntar o registro com o tempo de lavoura, né? Que daria certo que se eu quisesse entrar, né? E eu aceitei. Se amanhã ou depois, às vezes, eu não aguentar fazer outras coisas, eu vou ter um dinheiro, né? E agora aqui no estúdio, a gente entrevista ao vivo o advogado especialista em Previdência, doutor Vinícius Domingues. Bom dia, doutor Vinícius, muito obrigada pela presença ao vivo aqui com a gente no BDC. E eu já começo com uma pergunta que chegou aqui pra gente. Trabalhei na lavoura por alguns anos sem registro em carteira de trabalho. Esse período também será considerado para a minha aposentadoria? Essa é a dúvida de um telespectador aqui do BDC. Bom dia, Natália. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Sim, o período trabalhado na lavoura, na roça, ele é considerado pro tempo de contribuição, também é considerado pro tempo de carência e ele pode ser utilizado na hora do pedido de aposentadoria. Pois é, doutor, tem mais uma pergunta aqui que chegou de telespectador, que é o seguinte, olha só. Ele diz o seguinte, o Joel Aparecido Barroso, trabalhou 8 anos em fazenda sem registro, 30 anos no comércio da cidade. Ele consegue se aposentar? O que ele precisa fazer? Conta pra gente qual que é o passo a passo, doutor. Nesse caso, ele precisa, além de cumprir o requisito do tempo de contribuição, ele precisa também cumprir o requisito da idade. A gente precisa avaliar qual a idade dele, porém, ele pode sim utilizar os 30 anos de contribuição na cidade, com os 8 anos que ele trabalhou na roça, pra conseguir o tempo de contribuição, os 35 anos. No caso, ele já ultrapassa. Pra isso, ele vai precisar comprovar, como ele não tem o registro na carteira, ele vai precisar comprovar esse trabalho por meio de documentos ou por meio de testemunhas. Doutor Vinícius, temos uma dúvida aqui, que eu acredito que seja a dúvida de muita gente que está assistindo. Qual o tempo mínimo trabalhado na área rural pra conseguir, de fato, a aposentadoria? É, não existe um tempo mínimo trabalhado na área rural ou na área urbana. Por ser uma aposentadoria híbrida, a única exigência da lei é que você, que o segurado tenha trabalhado tanto na lavoura, na roça, no campo, quanto na cidade. Você pode utilizar, pode ser por um ano, dois anos, 10, 15, independente do tempo, você precisa cumprir o mínimo para o tempo de contribuição e para a idade. Doutor Vinícius, chegou uma pergunta pra gente aqui no WhatsApp da IPTV Ribeirão, é o Arnaldo que manda, ele não fala qual é a cidade dele, mas ele diz o seguinte, ele quer saber se dá pra juntar o tempo que ele trabalhou na roça com o tempo que ele trabalhou fora da roça, né, na cidade, e aí pagar o carnê pra uma outra aposentadoria? Ele diz que tá quase se aposentando no serviço estadual e não tá contando o tempo da época que ele trabalhou na roça, hein? E aí? É, nesse caso, no caso do Arnaldo, ele tem uma peculiaridade porque ele diz que trabalhou pro Estado. O Estado segue a regra da Previdência Privada, que é o SPPREV, então ele precisaria se adequar e escolher qual o regime que ele vai se aposentar, se vai ser pelo regime geral da Previdência, que é pelo INSS, ou pelo regime do Estado. Mas ele pode sim utilizar esse tempo que ele trabalhou na roça, o tempo que ele trabalhou na cidade e o tempo que ele contribuiu como autônomo, como também é o caso da dona divina que a gente viu. Doutor Vinícius Domingues, muito obrigada pela sua presença ao vivo aqui por Skype com a gente. Agradeço também ao pessoal de casa que enviou perguntas, muitas chegaram, mas hoje o tema é a aposentadoria híbrida. Lembrando que toda quarta-feira a gente esclarece vários temas aqui, várias dúvidas do pessoal de casa relacionados à aposentadoria. Então, mais uma vez, muito obrigada pela companhia aqui com a gente, por esclarecer as dúvidas do pessoal. Muito obrigado.